Olá, boa noite. Este é o segundo programa da série que iniciámos ontem e a que chamámos 30 Minutos, na qual eu e o professor Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde e especialista de Saúde Pública, vamos debater temas ligados à pandemia da Covid-19 com diversos convidados. Como é sabido, o Presidente da República decretou, na semana que findou, a renovação do estado de emergência, decisão que deverá permitir ao Governo, como explicou, estudar e preparar a reabertura gradual da economia e da sociedade no período pós-confinamento que, esperámo-lo todos, se venha a verificar a partir do início do mês de maio. Fê-lo através de um importante discurso, em que não só incutiu ânimo para que nos mantivéssemos fiéis à disciplina com que temos vivido, como lembrou aos mais velhos e aos doentes crónicos que ninguém minimiza a vossa entrega de muitas décadas, tal como ninguém quer encerrar-vos num gueto, dividindo os portugueses entre aqueles que resistem e são imprescindíveis e os frágeis, que são descartáveis. Hoje vamos falar de alguns desses doentes crónicos, aqueles que, há boas razões para pensar, a crise da Covid-19 está a deixar para trás. Com efeito, no mês de março, registou-se uma quebra das idas às urgências da ordem dos 45%. E se tal descida tem aspectos positivos, já que Portugal é o país onde mais se utiliza a urgência hospitalar na União Europeia, por vezes sem que tal se justifique, ela é também preocupante, pois significa que as principais causas de morte, em particular as doenças cardiovasculares, estão a ser secundarizadas devido ao medo dos doentes de serem contagiados com a Covid-19. Aliás, ainda também nesta semana que passou, ouvimos o professor José Fragata, que é o diretor do Centro de Referência do Transplante Cardíaco e Pulmonar no Hospital de Santa Marta, aqui em Lisboa, justamente apelar para que os doentes cardíacos não deixassem de continuar a ir ao hospital. Igualmente preocupantes são os números relativos ao cancro, cuja detecção precoce está a ficar para trás, inviabilizando as possibilidades de tratamento atempado de tais pacientes, assim como muitas outras doenças crónicas, cujos tratamentos, a atrasar-se, poderão comprometer de forma irreversível o futuro desses doentes. É sobre os doentes que ficaram para trás devido à Covid-19 que vamos conversar hoje. São nossos convidados o Dr. Luís Campos, diretor do Serviço de Medicina Interna do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, que já foi também diretor do Serviço de Urgência daquele hospital, assim como o engenheiro Vítor Neves, presidente da direcção da Europa Colon Portugal, Associação de Apoio aos Doentes com Câncer do Tubo Digestivo. E queria também saudar, desde já naturalmente, o professor Adalberto Campos Fernandes. Boa noite. Muito obrigado, Maria Elisa, felicitá-la pela sugestão do tema, pela ideia do tema, cumprimentar o Tulbis Campos e o EG Vítor Neves. Não podia ter sido melhor a escolha para se falar de um tema que nos preocupa, que em certas medidas decorre se esta preocupação com a Covid-19 está ou não a gerar danos colaterais nos outros doentes, os não-Covid, e portanto está na altura certa de nos preocuparmos com isso e é com muito interesse que eu vou estar aqui consigo a acompanhar as reflexões quer do Dr. Luís Campos, quer do EG Vítor Neves, que seguramente nos vão ajudar a perceber se estamos a tempo, naturalmente que estamos, de fazer aquilo que importa para recuperar a continuidade dos cuidados de muitos desses doentes. Muito obrigado. Então até já. Dr. Luís Campos, a última vez que nós conversámos os dois foi exatamente sobre a sobrecarga das urgências, isto é, sobre o facto de realmente sermos campeões na União Europeia das idas à urgência. Hoje o que nos preocupa é exatamente o contrário, é que muitos doentes que precisavam de ir a uma urgência ou pura e simplesmente a consultas nos centros de saúde estejam a evitar fazê-lo com medo de contágio, não é verdade? Exatamente. Primeiro que tudo, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com a professora de Alberto e com o engenheiro Vítor Neves e consigo e falar sobre este tema que é realmente um tema preocupante. Eu acho que há aqui duas condicionantes iniciais. Uma delas era as expectativas que nós tínhamos da evolução da pandemia e a segunda, o medo dos doentes. Quando isto começou, portanto, nós estávamos duas semanas atrás de Itália e estávamos uma semana atrás de Madrid. E a expectativa é que isto subisse da mesma forma que estava a acontecer em Madrid ou em Itália, ou seja, que o número de casos duplicasse cada três dias. E, portanto, tivemos que nos focar completamente na recepção dos doentes de Covid, transformar hospitais, enfermerias, montarmos portas, cacifos, chuveiros, imaginarmos circuitos e isso foi um período muito intenso e que nos fez, primeiro, retirar de grande parte, em todos os hospitais e das enfermerias, os doentes que lá estavam e, por outro lado, nos fez focar nos doentes de Covid e na recepção dos doentes de Covid e nos fez esquecer um pouco dos outros doentes porque a expectativa era de inundarmos rapidamente com doentes de Covid. E o outro é, o outro acondicionante é o medo que as pessoas têm de ir aos hospitais, aos centros de saúde, para não ficarem, com medo de ficarem infectados. E, de facto, estas duas condicionantes provocaram isto que agora nós estamos aqui a falar, que é este facto preocupante. Por exemplo, em março, a mortalidade espetável foi cerca de mil doentes, mil óbitos, superior àquilo que era esperado neste mês e apenas… E o que aconteceu, desculpa interrompê-lo, em março dos meses anteriores, como aliás há um estudo da Universidade do Porto que mostra exatamente isto, não é verdade? Exatamente, portanto, só 187 desses doentes morreram por Covid, portanto, há aqui um excesso de mortalidade pelas outras patologias. Excesso que, aliás, também li segundo um outro estudo internacional, se repete em alguns outros países, nomeadamente em França e em Itália. Tudo aquilo que estamos aqui a falar tem números muito semelhantes nos outros países. E, aqui, há dois factos que são preocupantes. Conforme disse a Maria Elisa, uma delas é a diminuição das urgências e a outra o cancelamento da atividade programada. A diminuição das urgências em Portugal poderia não ser muito problemática, porque nós somos o país onde as pessoas vão mais à urgência hospitalar, 7 em cada 10 portugueses vai à urgência hospitalar, mas, aparentemente, não foi estes 40, 50% dos doentes menos graves, que não são urgentes e que têm problemas que podiam ser resolvidos nos centros de saúde, que diminuíram. Foram esses… Até porque, Soutor, desculpe, convém aqui lembrar que também o INEM registrou menos chamadas para infarto e para as doenças cardíacas em geral. Ou seja, o preocupante é que, para além disso, também os doentes com verdadeiras urgências, nomeadamente a infarto, a glutmiocardia e a AVC, estão a ir menos às urgências. Como é que nós sabemos isso? Sabemos isso através das experiências de outros países, sabemos isso porque o professor Vitor Gil disse no outro dia, que o número de procedimentos coronários agudos para tratar o infarto da glutmiocardia tinha diminuído de 26% e também sabemos porque estão a ser realizadas menos trombectomias e menos trombólise para o acidente vascular cerebral e isto é… São patologias em que o prognóstico está muito dependente da precocidade… Rapidez, da precocidade, exatamente. Portanto, se não estão a ouvir precocemente, quer dizer que o prognóstico destas situações piora bastante, bastante. Por outro lado, portanto, são descompensações das doenças crónicas, como a insuficiência cardíaca e a insuficiência respiratória, que não vêm e são… e, portanto, faz com que os ventos venham em pior estado e numa situação mais tardia. Por outro lado, há ainda algumas patologias que realmente diminuíram, por exemplo, a traumatologia. Portanto, há muito menos… Porque andam menos pessoas de carro, naturalmente, não é? Há menos acidentes nas escolas, há menos acidentes de trabalho… De trabalho, exatamente. E, portanto, também aí há uma certa diminuição destas patologias. Quais são as consequências da paragem da atividade programada? Não haver consultas, não haver hospitais de dia, de terem suspenso as cirurgias programadas, de não haver exames. Eu acho que são quatro principais consequências. A primeira é o facto de não haver consultas, não se fazerem ajustamentos terapêuticos, não haver sessões de hospital de dia, não se fazerem tratamentos, podiam prevenir a descompensação das doenças crónicas. E, portanto, as doenças crónicas estão a descompensar de uma forma mais fácil. O segundo é os diagnósticos perdidos. Ou seja, o facto de não se fazerem clonoscopias, endoscopias, TACs, faz com que nós não estejamos a diagnosticar muitos cânceres que só desta maneira é que podiam ser diagnosticados. O resultado é que estes estudantes vão aparecer em fases mais tardias e onde o prognóstico vai ser pior. A terceira é o sofrimento das pessoas pelo adiamento de cirurgias. Por exemplo, pessoas que tinham programadas artrópolis diasdenca por causa da sua coxartrose ou cataratas e que não as fizeram. Portanto, isto traz um sofrimento adicional. Eu imagino que é, por exemplo, uma coisa muito simples que é uma dor de dentes. Hoje em dia, não há nenhum dentista a funcionar, não há nenhum estomatologista a funcionar. Portanto, coisas muito simples podem ser, nesta fase, muito complicadas. E, finalmente, a suspensão de tratamentos. Que, no caso do cancro, apesar de a Direção-Geral de Saúde ter considerado que não podiam parar os tratamentos oncológicos, o que é um fato é que estão a parar. Radioterapias, quimioterapias, cirurgias programadas. E, finalmente, para dar uma ideia da importância que estas outras patologias têm em relação ao Covid, à data de hoje, havia 687 mortes por Covid. Em 2017, morreram mais de 110 mil pessoas em Portugal. 27 mil por cancro, 11 mil por AVC, 4,5 mil por infarto, 5 mil por diabetes e 5,6 mil por pneumonia. E, portanto, estes números dão-nos uma ideia da importância que estas patologias têm e da necessidade de nós não nos podermos esquecer dela, nesta fase tão difícil que é da pandemia com Covid. Muitíssimo obrigada. Engenheiro Vítor Neves, o doutor Luís Campos acaba de chamar a atenção, realmente, para estes números tão avultados e tão significativos de mortes por cancro em Portugal. E eu lembraria que há quase 29 mil novos casos, perdão, há quase 59 mil novos casos por ano só em Portugal e quase 29 mil mortes. Isto aconteceu em 2018 também, já depois dos números referidos pelo doutor Luís Campos. Portanto, eu imagino que, como a Associação de Doentes que representa, esteja extremamente preocupado, quer com os cancelamentos de exames, nomeadamente, por exemplo, aqueles que podem levar à detecção do cancro do tubo digestivo ou outros, quer também pelo atraso nos tratamentos, não é verdade? Sim, muito boa tarde a todos. É um prazer estar com o doutor Luís Campos e o professor Adalberto e revela à doutora Maria Elisa também. De facto, é verdade, a nós preocupa-nos, não nos preocupa só este ano, as doenças do foro digestivo são uma catástrofe, é um problema de saúde pública já há muitos anos em Portugal. A Europa Colônia existe desde 2007, se somarmos, já morreram mais de 50 mil pessoas de cancro digestivo, desde essa data, e, como eu te digo muitas vezes, Portugal é muito bom a tratar e mal a prevenir, e, portanto, a prevenção em Portugal e o diagnóstico precoce têm sido sempre o parente pobre da nossa política de saúde e ainda não vimos uma atitude persistente e prioritária em termos políticos para que, de facto, essas componentes avançassem e fossem a prioridade nacional. Houve alguns avanços relativamente ao rasteio do cancro de intestino nos últimos dois anos, avanços tímidos, mas que estão completamente parados. E, de facto, os números que o doutor Luís Campos disse são verdades, são de 2017, os nossos números vêm da OMS 2018, estão nesse caminho, os incrementos são os normais, e, portanto, preocupa-nos. Nós reconhecemos que esta pandemia não é um assunto fácil, foi um assunto de choque que chegou ao mundo inteiro e que interferiu com todas as populações e criou um ambiente de pânico e de alarme em todas as populações. Foram precisas transformações internas e externas na política de saúde em Portugal, substituição de verdadeiras equipas de trabalho, áreas globais, de aulas de hospitais foram transformadas, nós sabemos disso tudo, mas não há quarentena para as doenças oncológicas e, portanto, os doentes oncológicos que estão no meio deste tsunami na saúde que desenvolveu o Portugal, estão-se a sentir desvalorizados e secundarizados relativamente ao processo de saúde. E, de facto, confirma-se, depois, aquilo que o doutor Luís Campos diz, que é as faltas aos tratamentos no hospital dia, o medo, o pavor de entrarem num hospital, nem que seja para levantarem o medicamento. As modificações das consultas foram feitas, deixaram de ser presenciais e passaram a ser por teleconsultas, a possibilidade, agora com a norma 9 de 2020, de serem transferidos para outro hospital e logo para outro médico, é uma coisa que os angustia, não haver visitas, encerramento de centros de saúde, vários. Eugenia Vitor Neves, a Europa Colin realizou há poucos dias um momento de reflexão virtual, naturalmente, exatamente sobre aquilo que se está a passar, em que congregou associações de doentes, ordens profissionais e outros profissionais de saúde, decisores, etc., e pensaram justamente de que forma é que podem as associações de doentes contribuir para voltarmos a ter uma manutenção dos tratamentos, dos cuidados e do acesso às terapêuticas para os doentes oncológicos. Pois, e nós olhamos para estes aspectos que nos parecem negativos neste momento, que é a diminuição da acuidade nos tratamentos dos doentes oncológicos e pensamos, como associação de doentes, o que é que nós poderíamos fazer mais para emprestar mais qualidade, mais valor, retirar até algum peso de alguns procedimentos no Sistema Nacional de Saúde. E foi essa a razão que levou a que tivéssemos a ideia de promovermos um encontro em que estiveram as personalidades e que acabou de ser publicado hoje nos meios de comunicação social, que tivéssemos uma reflexão em conjunto e foram 21 individualidades que estiveram duas horas e meia a debater este tema e, portanto, foi um tema que lhes demonstrou interesse e queríamos saber o que é que nós, associações doentes, que insistimos, insistimos e somos estruturas, temos organização, temos instalações próprias, temos um conhecimento genérico porque pertencemos normalmente à Associação Europeia da mesma área, o que é que nós poderíamos fazer para sermos parceiros neste processo? E aquilo que nós, as conclusões que estes técnicos e estes especialistas tiraram, vem no conjunto de que, de facto, as associações doentes podem ser um elo importante a acrescentar e valor nesta fase menos boa do acompanhamento dos doentes crónicos na área de oncologia, mas nós não podemos fazê-lo por nós próprios, temos que nos sentir envolvidos e, portanto, a tutela tem que nos envolver nas estratégias que define, ou seja, nós devemos estar e temos que estar, temos que ter uma participação formal nas decisões que são feitas, estas normas que nós estamos tendo conhecendo, nós conhecemos-las no seguimento de elas já estarem no terreno, exceto, e é um bom exemplo, a norma que considerou a possibilidade das pessoas poderem levantar medicamentos nas farmácias comunitárias. Nós participámos, algumas associações participaram e incrementaram algum valor. Devemos ser também o centro que detenha informações válidas, há muitas informações que chegam aos pacientes e aos familiares e que não contribuem para o bem-estar, nem para a calma, até porque não são informações completamente corretas. Devemos trabalhar em rede com as administrações hospitalares e os centros de saúde. Uma ideia que saiu e que nós achamos muito importante, porque é o primeiro ponto de contato. O SN24 está exclusivamente dedicado ao problema do coronavírus e devia haver, e foi lá sugerido isso, uma linha paralela do mesmo sistema só para doentes não-coronavírus, e isso seria muito importante. E acha que a existência dessa, uma linha especial para os doentes crónicos, não-Covid, é viável? É uma coisa, é prático? Será possível fazer-se? Eu não sou um técnico de informática, mas em termos técnicos é arranjar um número que funcione até nas mesmas instalações, com as mesmas pessoas, mas que seja prioritário o entendimento, porque cada pessoa com uma doença oncológica que vai tentar ligar para o SN24 vai para o fim da linha de todos os milhares que lá estão, à espera de saber se a febre ou se a tosse que tem, portanto, como problema tradicional. Se é significativo em termos de Covid, exatamente. Talhar é mais grave o doente oncológico que está a necessitar de colher uma opinião se deve ir ou não a uma urgência hospitalar, do que propriamente esse doente que quer confirmar uma hipótese diagnóstica. Um pequeno gabino... Um momento, eu ia agora passar a palavra ao doutor Luís Campos, à volta-se, engenheiro Vítor Neves, o doutor disse há bocado que uma das razões, e todos o sabemos, que afastou os doentes das urgências hospitalares e dos centros de saúde é o medo do contágio. E lembrou também que os hospitais, perante a ameaça de uma pandemia de proporções semelhantes àquelas que aconteceram nos países mais afetados, nomeadamente a Itália e a Espanha, os hospitais estiveram a preparar, criando circuitos separados dentro dos hospitais para doentes Covid, doentes não Covid. Eu acho que provavelmente não tenha havido, da parte dos profissionais de saúde, uma explicação suficientemente convincente para mostrar aos pacientes e aos doentes que possam ter uma situação de facto grave, a recomendar uma ida à urgência, que não devem ter medo de se dirigir aos hospitais. Não é verdade? Eu penso que essa função não pertence apenas aos médicos, aos profissionais de saúde. Eu acho absolutamente necessária e acho que haja ações de sensibilização para os doentes não Covid, de dizerem que perante uma dor no peito tem que ir ao hospital, perante uma paralisia ou alterações da sensibilidade tem que ir ao hospital, ou seja, situações urgentes tem que, portanto, o doente ocorrer rapidamente ao hospital, porque isso pode fazer a diferença no prognóstico. Agora eu acho... Está a referir-se a uma grande campanha de sensibilização pública, é isso? Eu acho que isso tem que ser feito por quem sabe de comunicação e por quem chega às pessoas e não apenas pelos médicos, que de resto têm feito a sua parte, quer dizer, ou seja, os doentes não estão completamente abatenados. As coisas têm acontecido. Por exemplo, estava o engenheiro Vitória Neves a falar da linha de apoio para os doentes crónicos. A Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, em conjunto com a Sociedade Portuguesa de Diabetologia e a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, criou, precisamente, uma linha de apoio aos doentes diabéticos. que funciona todos os dias, durante o dia, e todas as pessoas podem, portanto, que formam para lá e são cerca de 200 chamadas que eles têm por dia, encontram um médico experiente do outro lado a aconselhar sobre os ajustamentos da insulina, sobre a modificação das terapêuticas orais, etc. Porque esse é outro dos grupos de risco, não é? Exatamente, portanto, a diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, hipertensão, são, sem dúvida, grupos de risco para o Covid. Mas os hospitais estão a fazer outras coisas, como, por exemplo, a fazer teleconsultas e a fazer, portanto, e vão retomar, aliás, a senhora ministra falou nisso, alguma da atividade programada. Mas os cuidados primários também não estão parados e têm tido um papel muito meritório. Eu sei, de grande parte das USFs, em que os médicos estão a telefonar aos doentes, que têm consultas agendadas, a perguntar se estão bem, se precisam de receitas, se precisam de fazer exames. Alargaram a capacidade de falar com os doentes, puseram inclusivamente médicos ao lado dos administrativos para receber telefonemas dos doentes que precisam de apoio e estão a fazer muitas consultas por e-mail. Portanto, ou seja, as coisas estão a acontecer e eu acredito que, a partir daqui, portanto, ainda vão acontecer com mais intensidade. Mas essa ideia da ação de sensibilização mediática para os doentes não com o Covid, eu parece-me que seria muito importante. O Sr. Doutor acha que, uma vez que, felizmente, e pelo menos até este momento, a pandemia em Portugal não teve a dimensão tão dramática como aconteceu noutros países, permite que os hospitais retomem uma parte da rotina que foi interrompida, voltando nomeadamente às operações programadas, às primeiras consultas, a tudo aquilo que ficou um pouco de lado devido ao impacto imediato da Covid-19? Eu acho que nós temos que estar preparados para os dois cenários, ou seja, quando nós não sabemos o que é que vai acontecer, temos que estar preparados, a melhor forma de prevenir aquilo que vamos fazer é escenarizar. E, portanto, eu acho que sim, neste momento, perante o aumento muito moderado, portanto, dos casos, nós podemos retomar muitas das atividades programadas, mas eu acho que nós não sabemos quais são as consequências deste alargamento das medidas e o que é que isto vai trazer. E, portanto, temos que estar preparados para que não podemos desmobilizar para um cenário que é haver, de repente, um aumento muito grande do número de Covid-19. Portanto, eu acho que podemos retomar com cuidado a atividade programada, mas temos que estar preparados e manter o grau de preparação para que isto possa correr mal. E, portanto, já havia tratamentos e havia, com frequência, havíamos na comunicação social denúncias de casos de alguns atrasos, mais do que seria desejável no tratamento oncológico. Está com medo que este atraso, esta acumulação, estas semanas que foram aqui perdidas, possa vir a repercutir-se de uma maneira fatal em alguns dos doentes oncológicos? Eu não estou preocupado. Eu tenho ouvido os administradores hospitalares, as pessoas responsáveis pela gestão dos hospitais, e reconheço aquilo que o doutor Luís Campos disse, que, de facto, os profissionais de saúde, os médicos que estão no dia-a-dia a receber os doentes, a tratá-los, e vou só fazer um parênteses aqui, a Europa Colômbia de Portugal também tem uma linha de apoio, e com certeza existem essas que eu não conhecia, e o problema é exatamente aquilo que disse, é, existem, e é isso que nós associações de doentes dizemos, existem instrumentos disponíveis que não estão, por falta de conhecimento das populações, perto das suas necessidades. E este encontro que aconteceu é exatamente para isso, é para tentar colar as associações de doentes como elemento importante na difusão de informação correta, de sensibilização para as melhores atitudes, de diminuição dos medos, de aumento de serenidade das pessoas. Agora, isto não pode fazer-nos deixar de perceber e ouvir aquilo que o doutor João Oliveira e os outros administradores hospitalares têm dito de que, e eles dizem-me, que já havia atrasos significativos no tratamento com as pessoas, e havia muitos atrasos nos exames de diagnóstico complementar necessários para fazer o estadiamento das doenças que andavam a ser tratadas, para definir diagnósticos e início de tratamentos, e portanto, já existia, ninguém se acredita que esta situação tem ido ou vai melhorar esta disponibilidade nos próximos tempos. E portanto, todos nós acreditamos que ela vai piorar. Agora, nós acreditamos no Serviço Nacional de Saúde e acreditamos nos profissionais de saúde e acreditamos na população portuguesa. Aquilo que nós dizemos é de que estamos disponíveis, associações de doentes, e vamos fazer um documento e vamos propor ao total a fazer um documento conjunto com as várias sociedades profissionais e científicas para colaborarmos nesse sentido. Agora, que vai ser um grande desafio para a população portuguesa porque os especialistas dizem que pós-Covid-19 vão haver problemas que ninguém estaria a esperar, mas que têm que ser resolvidos e que vamos resolvê-los. Agora, que vão criar mais atraso, que a expectativa é essa, mais atraso àquilo que já estava atrasado, é verdade. E, portanto, e até passa pelos métodos organizacionais internos de cada hospital, que, como todos nós sabemos, estão perfeitamente alterados desde que a pandemia se instalou no nosso país. Obrigada, Sr. Jeanette. Dr. Luís Campos, ia dizer mais alguma coisa, Sr. Jeanette? Não, não. A supervisão é que vai haver uma necessidade superior. Aquilo que nós queremos é pôr-nos à disposição da tutela como elemento importante da sociedade portuguesa e da sociedade civil, as associações de doentes, para ajudarmos a diminuir esse volume de problemas que vão existir. O bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, sugeriu, pediu ao Ministério da Saúde para ser criada uma task force para monitorizar o que está a acontecer justamente a estes doentes. Dr. Luís Campos, acha que uma task force com esse fim específico seria útil? Eu acredito que o Ministério da Saúde esteja preocupado com este assunto e, portanto, seja com uma task force ou não. Alguém tem que monitorizar este problema. É importante saber os dados, saber a dimensão deste atraso e, acima de tudo, ter ações que o previnam e ter ações que o corrijam. Mas, deixa-me dizer aqui uma coisa. Eu acho que, para nós, é uma sorte termos este Serviço Nacional de Saúde. Cuidados primários estão bons, hospitais, apesar das insuficiências que nós já estávamos a sentir. Eu imagino que seja, por exemplo, nos Estados Unidos, onde há 40 milhões de pessoas que não têm acesso a cuidados de saúde, toda a medicina é privada, ou a América Latina, ou em África, o que é o drama daquelas pessoas de terem acesso a cuidados de saúde. Portanto, para nós, nós podemos considerarmos, de facto, temos sorte de ter este Serviço Nacional de Saúde. Não posso estar mais de acordo e acho que todos nós temos hoje, mesmo aqueles que antes não tinham essa noção, temos hoje consciência de que, realmente, felizmente, que temos o Serviço Nacional de Saúde e o exemplo que invocou o dos Estados Unidos da América, o país mais rico do mundo, é, sem dúvida, o exemplo conclusivo de que o dinheiro não serve para tudo e não resolve tudo. Professora Alberto Campos Fernandes, eu gostava de lhe pedir que fizesse aqui uma síntese do que ouviu, através dos nossos convidados, durante esta meia hora. Muito bem, como era previsível, duas intervenções de enorme qualidade, duas pessoas muito sensatas, muito conhecidas do sistema, e eu começaria pelo fim, acompanhando o doutor Luís Campos e todos vós naquilo que é a exaltação do melhor serviço público que Portugal criou, desde que a democracia foi fundada, mas também sublinhar que não há serviços, não há paredes, não há instituições nas estruturas que tenham qualidade, se não houver um sítio profissional que está preparado, que está qualificado, e as carreiras profissionais também aqui, com esta crise, fica bem demonstrada a importância de ter estruturação de carreiras, as médicas, de enfermagem, de outros técnicos, de imágenes e terapêuticas, enfim, todas as profissões de saúde. Segundo ponto, reconhecer que muitos dos médicos, como dizia o doutor Luís Campos, estão a fazer o seu trabalho, preocupados com os seus doentes, interagindo e telefonando e havendo, de facto, uma proximidade que minimiza o custo do afastamento. A nossa preocupação, e eu estive naquele fórum que o Luís Dias Vítor Neves organizou, é mais com aqueles doentes que não têm enquadramento no sistema, que estão relativamente sozinhos, ou estão mais isolados, ou que não têm um vínculo ainda, são doentes de novo, enfim, que têm a expectativa de um diagnóstico mais ou menos sério, e esses é que representam aquilo que os números traduzem, porque nós podemos estar aqui uma hora, enfim, a dar a nossa opinião, mas os números não enganam. Há, como dizia o doutor Luís Campos em março, uma preocupante indicação de excesso de mortalidade, é um facto. Há, como o professor Vítor Gil, também definiu um abrandamento de exames que não são exames de oportunidade, são exames que são necessários fazer e que predeterminam o diagnóstico, e como o doutor Vítor Neves também dizia, há problemas no acompanhamento do doente, ainda não doente oncológico e diagnosticado, mas potencialmente do doente, e daqueles que também estão já doentes. Notas finais, dizer que as linhas são muito úteis, e aquilo que o Engemi Doreves referia da importância de envolver as associações doentes e as sociedades científicas também, como foi referido pelo doutor Luís Campos, mas deve haver uma única porta de entrada. Nós não devemos multiplicar os canais de acesso para não confundir as pessoas. O SNS24 tem que ter uma opção na distribuição do telefone quando se liga para doente Covid ou doente não Covid. E deve ser a partir daí que, em articulação com as associações doentes e com as sociedades científicas, a própria SNS24 possa oferecer um contato especializado, ou de uma associação de doentes, ou de uma sociedade científica, ou da Associação Protetora do Diabético de Portugal, para que fazer essa comunicação grande significa apresentar o 808-24-24-24. Depois, acompanhar também o que disse o doutor Luís Campos, de que nós não sabemos se estamos bem ou se estamos mal. Nós verdadeiramente sabemos que até aqui temos conseguido evitar o dano maior do vírus e, portanto, aquilo que era um ataque ao sistema de saúde e a sua fragilização. Mas há aqui um jogo, um pouco um jogo de escondidas em que nós nos temos escondido do vírus e o vírus está lá fora à nossa espera. Não tínhamos dúvidas nenhumas de que ele está lá fora e está à nossa espera. Há o risco, como foi referido, de que agora a reentrada nas atividades profissionais, com o aumento do convívio entre as pessoas, possa provocar um acréscimo do número de casos. Para evitar, e para concluir, para evitar esse risco, que esse risco acentua os danos colaterais nos momentos não-Covid, eu recomendaria que, para esta segunda vaga, eventualmente, que vai chegar, que nós tivéssemos claramente hospitais não-Covid e que houvesse uma reserva estratégica disponível para fazer a continuidade dos cuidados, articulando o setor público, o setor privado, o setor social, criando uma dinâmica e protegendo algumas unidades hospitalares para a continuidade da atividade assistencial. Uma vez que, há dias falávamos disto, imaginemos que, por azar, tínhamos agora uma calamidade pública, um tremor de terra, um quadro qualquer que necessitasse de uma resposta muito intensa. Nós não podemos, visto até os números que foram apresentados aqui pelo doutor Luís Campos, não podemos agora, que estamos a ensaiar uma saída ainda gradual, não ter a reserva estratégica do SNS a funcionar e a dar vazão e a dar escoamento aos doentes que todos os dias param, não param de ter necessidades. Felicitar a Maria Elisa, cumprimentar muito o doutor Luís Campos e o E.G. Vitor Neves, como aliás eu lhe tinha dito, são apostas seguras para uma boa conversa e uma conversa com muita qualidade, serena, inteligente e que ajudará muito à reflexão de todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado também. Tal como fizeram as Forças de Segurança na passada sexta-feira, numa merecida homenagem que se multiplicou por todo o país, aqui fica o nosso muito obrigado a todos os profissionais de saúde que continuam na primeira linha do combate à Covid-19, assim como a todos aqueles que nos campos, nas padarias, nas caixas de supermercado, ao volante dos transportes públicos e de mercadorias ou nas fábricas, permanecem nos seus postos de trabalho para que o país continue a funcionar e não nos falte nada daquilo que é essencial no dia-a-dia. E não esqueça, os média portugueses precisam do seu contributo. Fica parte das notícias através da televisão ou da rádio, leia a imprensa escrita, seja em suporte de papel, seja em suporte digital. Mantenha-se bem informado. Nós voltaremos com o próximo episódio, no sábado que vem. Até lá, gostaríamos muito de receber as vossas sugestões e os vossos comentários em 30minutos2020, arroba, gmail.com. Boa noite a todos. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí